Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma novela da vida real. Hoje é dia de obra, vamos terminar as paredes de tronco. Chega Tchuto, chega Cupertino, sempre é uma brincadeira. Os vizinhos, Cupertino é o vizinho mais perto, fica a um quilômetro e meio daqui e o Tchuto fica a dois quilômetros daqui. Todo mundo antes de começar a trabalhar, tomando um chazinho, a Sofia e as crianças estudando, a Sofia fazendo comida, fazendo café da manhã, fazendo arepa para todas as pessoas que estão trabalhando também. Hoje tem bastante gente aqui em casa, uma verdadeira festa, dia de obra, muitas risadas e muito trabalho também. Sofia estreando aí o barro que a gente colocou, mais uma proteção por cima do fogão e ela mostrando como ela faz um omelete com abóbora, que fica uma delícia, gente. Todo mundo amou aqui o tal omelete com abóbora, é mais abóbora do que ovo e é uma delícia. E para quem está chegando agora, nós somos a família Vida de Campo na Prática. Nós moramos a 1.650 metros de altitude, mas estamos cercados de montanhas com mais de 4.200 metros de altitude. Tudo é feito de forma artesanal, os troncos de madeira são abertos com cunha e esses troncos de madeira agora sim que vão para as nossas paredes. Está aí a Sofia, linda, maravilhosa, falando tudo para vocês o que acontece na Vida de Campo na Prática. Hora de ordenhar a vaca e está aí o cavalo, o cavalo serrano, a égua neblina, a malhada já entra direto aqui e está aí a vaca estrela comendo um pasto. A gente precisa de um boi, trazer um boi para cá para que cubra as duas vacas para emprenhar de novo. Aqui tem a bezerra e emprenhar a vaca estrela que a gente achava que estava emprenhada, mas não está. Madeira rachada, é hora de colocar a madeira nas paredes. Colocar o tronco, isso é uma proteção que a gente tem para as nossas paredes. Ele vai criar uma coluna de ar lá dentro, o que deixa a casa muito boa. Em dias frios fica quente e em dias quentes fica fresquinha. Muita coisa vai acontecer, muita coisa você vai ver. Essa é a família Vida de Campo na Prática, todos os dias com você. Vamos lá que começa aqui mais uma novela da vida real. Olá, olá, olá. Chegaram as meninas, a Maria, a Andreina, a Dani, a Chique. A Chique hoje vem ajudar aqui e a Dani vem acompanhar. E a Maria e a Andreina que sempre vem nos ajudar aqui em casa. Olá. Jorja desperta e já vem para o lado da mamãe para ela dar um jeito no cabelo dela. E nos dias de aula é uma hora de penteado, né Jorja? Hein? E ontem eu falava para a Jorja, o sucesso do vídeo de ontem, Sophie, foi que falava para a Jorja, eu falava Alexia e ela umas dez vezes, Jossô e Jossô, não, falava a Jorja e ela falava, Jossô e Alexia, eu sou Alexia. Olá, sopia. Olá, passe. Ah, Sr. Cupertino de 10, será que não vem, Sr. Cupertino? Não, não me quero sem Cupertino. Olá. Olá. Passe, Carmel. E você está frio? Não. Eu. Estou aqui. Eu estou aqui. E você está frio? Olá. Olá, chalas. Olá. Não tem uma cumpelha. O que tu tá fazendo, Jorge? Tô cortando isso, que não sei o que é Abóbora Abóbora? Tá ralando abóbora Diga olá pros amigos do canal Olá, amiga do canal Tu também quer trabalhar? Pera aí, deixa a tua irmã começar Ajuda a mamãe a fazer arepa Depois eu já faço também arepas Aqui estamos Que meus irmãos estão fazendo Estão ajudando a minha mamãe Alex está fazendo arepa E aqui temos arepa E aqui vamos fazer também Um arepa de milho Eu pensava que era uma torta O milho que eu moí Não, eu pensava que era uma torta Pensava que era um bolo Não, essa é a farinha de milho Oye, fazemos um bolo Olá, sopesal Agora Jordani está raleando Jordani está fazendo arepa Sebastião está fazendo arepa Também Bom dia Todos dan um bom dia para os amigos do canal Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia La familia Comprana Aqui a cebola Ola sua cantidad De cebola que a gente tem A gente já comia a mitad De lo que tínhamos comprado Hoje é dia de obra pessoal, então hoje a casa cheia tem que fazer uma quantidade grande de comida pessoal aqui eu tenho a abóbora raleada eu refoguei um pouquinho bem pouquinho por uns 4 ou 5 minutos e agora eu vou colocar a leite dois ovos harina pode ser com um albidão de mil e agora vou colocar também sal agora é só mexer pessoal e colocar na frigideira agora vou tampar e deixar ele fritar por um pouco lado eu coloque bem com o piñolo e já vi, dou a volta e deixo fritar pelo outro lado e fica pronto o omelete. Já asou por um lado, agora estou virando, deixando dourar pelo outro lado e já fica prontinho, isso fica uma delícia pessoal. E todas as crianças comem isso aqui pessoal. E o criança grande aqui também. Amaram todos. Muito bom mesmo. E de abóbora, quantas coisas que a gente já fez com abóbora, né? Sim. Já começou a obra pessoal, eles já desceram com todas as madeiras, agora estão começando a abrir, abrir pela metade as madeiras. Hoje o Chucho e o Cruz são os que estão abrindo as madeiras, porque não tem o Cruz já aqui. O importante é que... Vamos ter que levar uma cesta, meu amor. Está com os poios, já sacou o poio. Busque a cesta então. Uma cesta. Sim. Olha, e que galinha será essa? Está sacando. Ahorita vou ver. E hoje tem aqui a Chiqui e o Dani, que a Chiqui está também nos ajudando. Ela que encontrou o ninho da galinha. Pessoal, aí está a galinha, só que ela está começando a tirar os pintinhos. Ainda falta. Ela começou hoje a tirar os pintinhos. Graças a Deus que a gente decidiu hoje limpiar por aqui, porque a gente nem imaginava que essa galinha estava chocando. Eu falei, nossa, essa galinha branca, ela não quer começar a colocar ovos, porque a irmã dela já tinha começado a colocar ovos quando... Ou seja, já faz tempo. Ela está colocando ovos lá nas caixas. E essa branca aqui, que é a irmã dela, eu falei que ela não tinha começado a colocar ovos. E resulta que ela já está chocando. Ou seja, já hoje os pintinhos estão nascendo. E a gente nem sabia, nem imaginava que essa galinha estava colocando ovos. Mas tudo, a natureza é perfeita, né? Quando é para ser... Quando é para ser, dá certo, né? Olha, a sua caña aqui, que já está... A caña de azúcar, que já está bem limpinha. Já essa parte ficou limpa, graças a Deus. Olha, a Maria e a Andreina, elas vieram até o meio-dia. E elas já ao meio-dia elas vão, porque elas têm que ir para San Antonio. Amanhã elas têm que subir para a escola. Então, por isso elas... Olha, vamos a ir mais cedo. E aqui continua a obra, pessoal. Estão rachando as madeiras. Olha só que está aqui, já está quase se abrindo. Está abrindo. Já abriu. Isso ali, racha tudo com a cunha. Põe as cunhas até rachar, e daí ela se abre. E aí? O que é a caña? Um grau. Oh meu Deus. Um grau. O que é um grau? Anthony Peña. O que é isso? Vamos lá. Pessoal, eu quero pedir desculpas para vocês. A gente cometeu um erro no vídeo de ontem à noite, porque eu fiquei montando esse vídeo com Alexia. E eu acho que ela untou qualquer coisa e eu não voltei novamente a revisar o vídeo. Então, por isso, ficou em uma parte, eu acho que uns dois minutos, ficou assim o vídeo muito rápido. Ficou bem acelerada a voz, bem com uma velocidade dobre, dupla, acho que chama. E não dava para entender muito. Nossas mais sinceras desculpas. Não foi intencional. A gente vai cuidar muito nisso aí, para não acontecer novamente. Disculpem vocês aí, que são nossos amigos, que são quem está conosco todos os dias. Foi, não foi intencional. Foi uma confusão aí, devido a que Alexia me achou. E eu não voltei novamente a ver o vídeo. Então, desculpem aí, a gente vai, não vai acontecer mais. Então, eu queria falar isso aí para vocês, para vocês saberem o que aconteceu com o vídeo. Porque ficou com essa velocidade maior, com a velocidade que não dava para entender muito mais. E aí, vocês sabem, então, desculpem aí. Agora eu estou subindo. A ver se, Rafilio. Agora eu estou subindo. Para ordeñar a vaca. E elas já estão aqui. As vacas já estão aqui. A vaca maleada. Já está aqui esperando. Aí está Estrela também. E por aqui temos... Aí dá para ver o serrano. E a água neblina. Aí na casa. Vamos, maleada. Vamos. Vamos, serrano. Este agora é o lugar da maleada. Vamos. Podem sair. Depois, quando eu já saí daqui, vocês podem ficar aqui. Mas agora é o lugar da maleada. Sí, sí, sí. Vamos. Vem, come, 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 come. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Olha isso Olha, olha, pode fazer isto E... e como... Ai... Para que estrelas comendo Comendo... Jejeje Pessoal, vamos lá, a ver O animal Digo, o serrano E aí As canelas Vamos a ver O salão é um salão Aí está, mire, não é isso? Aí está, mire. Aí está, mire. Está dentro, chê? Aí vai bem. Aí vai bem. Aí vai bem. Aí vai bem. Aí vai bem, verdade? Aí tem que ir a seleção e depois de fazer como... Maneta. Muito simples. De esta maneira, é isso? É isso, tia! Isso, tia! Vamos estudiar. Vamos estudiar! Entendendo! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.